Vamos fazer o Pagodoreto Loreto, o Violeiro Moderno. Canta o Violeiro Moderno, quando canta se rebola Já estão mostrando as costas, usam camisa sem gola Alguns já estão usando a orelha, brinco de argola Qualquer dia esses caras vão cantar de carizola E pros nossos filhos em casa é uma péssima escola Mas minha casa eu protejo e desco desse sertanejo Não toca em minha vidrola Esses falsos sertanejos, pra se ouvir não dá pé Deixa o povo duvidoso, será que é ou não é? De fato a pinta deles, não dá pra se botar fé As votas são sempre as mesmas, só traição de mulher Se julgam evoluídos, cada um pensão que quer Mas na minha opinião, se isso for evolução É langou de marcha ré Esses falsos violeiros, com tristeza é que digo Pra não ouvir suas rodas, nem o rádio já não ligo Porque esses cantadores do sertão são inimigos Pois lutam pra derrubar o nosso costume antigo Mas quem trai o nosso povo tem de receber castigo Pois vamos ficar de olho pra acabar com esse joio Que está sujando o trigo